E aí, senhores, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez, professor Dorival Conte Jr., língua portuguesa, minha disciplina, e a gente vai conversar sobre esse concurso mais uma vez. Aliás, os dois, né? PF, Polícia Federal, e PRF, Polícia Rodoviária Federal. Gramática e digital igual para os dois, a gente vai avaliar aqui. E eu quero trazer um assunto fundamental para você tomar cuidado na hora de você se preparar para concurso. Vem comigo aqui. Não se esqueçam aí, dá um like aí no vídeo antes de mais nada. Faça a inscrição aqui no nosso canal da Nova Concursos. E não esquece aí, tem que ativar o sininho aqui para você receber todas as nossas notificações. Lembrando que todos os dias, às 22 horas, nós temos vídeo novo aqui da série português para os concursos da PF e PRF aqui no canal da Nova. Nós estamos falando desse assunto, né gente? Até combinei com vocês aqui, que esta semana aqui, nesses vídeos, né? O assunto seria reescritura ou reescrita de frase, substituição de trechos, né? Um desses assuntos é o uso do pronome, uso dos pronomes. Nós conversamos aqui sobre o uso do lhe, ou lhes. Agora, vamos mostrar um outro detalhe aqui nessa reescritura que pode aparecer na frase também, que é o uso, não só o uso, mas a colocação. A colocação dos pronomes. Os pronomes oblíquos, átomos. Em relação ao verbo, então vamos lá. Deixa eu pegar uma telinha em branco para vocês. Tenho que tomar cuidado com isso também, claro, temos, né? Então vamos lá. A questão do uso dos pronomes, aqui, uso, uso dos pronomes. Ela tem a ver com o uso dos pronomes oblíquos, átomos. Usar os pronomes oblíquos, átomos, é uma avaliação diferente de colocação pronominal. Então esse uso é aquilo que nós vimos lá do pronome lhe, por exemplo, ou dos outros pronomes, ou á, oziás, ló, lá, lozilás, noná, nozinás, quais as funções sintáticas, né, desses pronomes. E vimos aqui, no nosso último encontro, sobre o pronome lhe. Esse é o uso, hein? O uso dos pronomes. Colocação é outra coisa. Colocação é o seguinte. Colocação é a base. A base é um verbo. Nós vamos ter um verbo que vai aparecer no texto. Esse verbo, ele pode apresentar um pronome oblíquo átomo antes dele. Ele pode apresentar um pronome oblíquo átomo depois. Ele pode apresentar um pronome oblíquo átomo no meio. Se o pronome oblíquo átomo estiver antes, nós temos uma ocorrência chamada próclise. Se ele estiver depois, ele vai estar normalmente ligado com o hífen, né, nós temos a ênclise. E se ele estiver aqui no meio, o verbo no futuro, né, nós temos a mesó. Isso aqui, gente, é a tal da colocação pronominal. CESP, SEBRASP, essas bancas, na verdade é o SEBRASP, né, que o CESP foi incorporado, aí você mudou de nome e virou SEBRASP, CESP. Certo e errado, a questão do certo e errado, eles costumam perguntar muito. A próclise no trecho poderá ser substituída pela ínclise, por exemplo? Então, peraí, se isso cai muito em prova, ele pode pedir a reescritura, a reescritura do trecho está de acordo com a norma padrão, e, de repente, aparece um pronome colocado errado. Então tá, então vamos lá. Colocação pronominal, gente, comecem pelas palavras atrativas. Estudem inicialmente as palavras atrativas e pronomes oblicusátricos. Não, nem nunca, nada, jamais, né, palavras negativas. Adverbios, pronomes, pronomes demonstrativos, relativos, indefinidos, conjunções, palavras atrativas. Depois, gente, tomem cuidado também, né, não necessariamente nesta ordem, você pode escolher a ordem que você quiser, mas eu começaria por aqui, ó, olhando as palavras atrativas. Aí, nós vamos ter os casos de próclise, não é verdade? De ênclise e de mesóclise. Então existem os casos obrigatórios de próclise, mesóclise e ênclise, existem os casos facultativos de próclise, ênclise e mesóclise, e existem os casos proibidos de próclise, mesóclise e ênclise. Então cuidado também aqui, ó, tomem cuidado, não só com as palavras atrativas, mas também estudem aqui a formação correta do uso da próclise, da ênclise e da mesóclise. Há casos, por exemplo, que a próclise é obrigatória, há casos que ela é proibida, há casos que ela é facultativa. Então, quando se fala em colocação pronominal, a colocação dos pronomes, o bricosátonos tem a ver com o posicionamento dos pronomes. O verbo aparece aqui, ele é a palavra-chave, pronome antes, pronome depois, pronome no meio. Próclise, ênclise e mesóclise, existem regras específicas, obrigatórias, proibidas e facultativas. Tomem cuidado principalmente com as exceções. Eu vou voltar um pouquinho aqui então, ao nosso material aqui, do slide, que é o material que traz aqui os principais assuntos. Então, reescrita de frases, reescrita de frases, pode aparecer uma frase e, por exemplo, vamos supor que apareça uma frase assim, está lá no texto, me diga alguma coisa. Não pode iniciar período por pronome oblíquo átono. Então, a reescritura de uma frase que está lá no texto, desta forma, por exemplo, nós teríamos um erro de colocação pronominal, a próclise é proibida, porque não se inicia período por pronome. É nesse sentido que eu chamo a atenção do candidato em relação a esse assunto. Então, reescrita de frases, substituição de palavras, por exemplo, substituição, o examinador poderia colocar assim, diga-me, por exemplo, e ele pede, podemos substituir, é possível substituir a expressão, diga-me, por me diga, por exemplo, certo ou errado? Isso aqui é uma questão de colocação pronominal. Pronome depois, o verbo ênclise, pronome antes, mesócula, é próclise, e eu preciso saber se essa substituição está adequada. Portanto, o estudo da colocação pronominal aí é fundamental. Tudo bem? Bom, então não se esqueçam, hein, gente? Aqui a parte da orientação, nós estamos aqui nesta semana trabalhando com a parte da orientação em relação a um assunto muito questionado, que é esse que você vê em cima, que é a reescrita de frases. Aí a semana que vem, a gente parte aqui de novo para a semana toda, trazendo questões relacionadas a esses assuntos que nós conversamos aqui. Tudo bem? Sempre dessa forma. Mostramos aqui o que tem que ser estudado, o conteúdo, o assunto, as regras, e aí apresentamos as questões, vão, lembra daquele assunto que nós conversamos na semana passada? Está aqui, a questão é esta. É o que a gente vai ver depois. Então, concurseiro, concurseiras, você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à disciplina de língua portuguesa para os concursos da PF e PRF, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo. Para finalizar, eu deixei alguns links importantes aqui na descrição, como grupo no Telegram e materiais gratuitos para você estudar ainda hoje, começar ainda hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho